Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta para a gente continuar esse papo super agradável com o Zico, o deputado Rodrigo Amorim e o jornalista Rafael Marques, aqui no Arena Esportiva. Ainda sobre meu tempo, porque eu ouvia e ouço muito rádio, e eu tive o prazer, com 16 anos, de trabalhar na Rádio Globo com aquela equipe fabulosa, Valdir Amaral, Jorge Cury, que era rubro negro doente, quando ele gritava que o Zico batia aquela falta, deputado, e Rafael Marques, que a bola ia na gaveta, lá onde a coruja dorme, o Cury gritava, bolasso. Zico, Zicão, Zicássio. Hein? Zico, Zicão, Zicássio. Zico, Zicássio, é bolasso. Rapaz, aquilo arrepiava. E depois eu trabalhei com o Cury, com o Valdir, trabalhei com o Loureiro, Kleber Leite, Antônio Porto, Edson Mauro, Sérgio... Que timaço, hein? Que timaço. Só timaço, né? Aí depois fui para o Tupi, trabalhei com o Dodô, o do Alceio, na Nacional trabalhei com o Garotinho, depois voltei a trabalhar com o Garotinho, Zé Carlos Araújo, na Rádio Tupi, depois na Band, enfim, então foi uma escola. Privilegiado, meu cara, tu é um privilegiado. É, Zico. E competente também, né? Para poder trabalhar com essa turma toda. É verdade, obrigado, amigo. Então, foram fases. E uma das fases, acompanhando a seleção, em 95, a primeira vez que eu fui ao Japão e à Coreia do Sul, de algumas vezes que estive lá, com a seleção brasileira e na Copa de 2002. E nós fomos a Caxima. E lá em Caxima, logo que a gente chega, tem a estátua nada mais, nada menos ali, linda dele, do ídolo maior do Flamengo, deputado Rodrigo Amorim e o Rafael Marques, que sabe disso. Está lá a estátua do Zico. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei assim, meu Deus, mais um brasileiro aqui no exterior, né? Do outro lado do mundo, né? Por orgulho para o Brasil, por orgulho para o Brasil. Por orgulho do Brasil. Está lá a estátua do Zico. A gente ainda tem mais um tempinho, eu quero passar essa bola para o Rafael e depois quero ouvir também o senhor, deputado Rodrigo Amorim, do Zico. Você vê, o Zico trabalhou no Ferner Baix, trabalhou no Caxima, jogou na seleção, Flamengo foi destaque, o Ginese, da Itália. E está lá a estátua do Zico, no mundo inteiro. Quem vai a Caxima vê o Zico lá. E aí, Rafael? Então, Rui, a gente tem pouco tempo, eu queria emitir um rápido juízo de valor em relação a isso. Acho que o Zico, que é o que a gente tem sido, através do futebol, depois do Pelé, o jogador brasileiro que mais conseguiu materializar a expressão globalização dentro do futebol. Porque ele é essa referência pluriano do global, porque além de tudo, como jogador esteve na Itália, como técnico esteve na Índia, em outros lugares, também trabalhou no Iraque, na Grécia. Então, existe essa percepção do Zico enquanto um cidadão global. E foi importante ele fazer essa última explanação sobre essa associação que se faz, comparativa entre técnico estrangeiro e técnico brasileiro, para que ele possa responder a minha pergunta, depois o deputado, evidentemente, vai fazer as suas considerações. Mas eu queria, brevemente, que você me dissesse, no seu juízo de valor, para o novo ciclo, para a Copa de 26, quem deve ser o novo técnico da seleção brasileira? Olha, primeiro, Rafa, que eu nunca fui, nem você, contra técnico estrangeiro no Brasil. Primeiro, porque foi graças a um técnico estrangeiro que eu consegui subir no Flamengo e me tornei titulado. O Flamengo foi através do lançamento do Fleita Solis, que era Paraguai. Então, seria uma leveandade da minha parte, e contra treinador estrangeiro. Eu acho que existem treinadores brasileiros com capacidade de dirigir a seleção. e vencedores são muito pela meritocracia, de conquistas, de competições dificílimas, que você passa por diversas situações bem parecidas com a Copa do Mundo. Ser bom em montagem de time é uma coisa, ser bom nas decisões, ser bom nos momentos complicados é outra. Então, eu sou sempre favorável a isso. Eu, até hoje, não entendo como o Maurício Ramalho não foi treinador da seleção brasileira. Eu sempre achei isso um grande absurdo, por tudo que ele fez no nosso futebol. O que ele galgou, todas as fases que um treinador precisa galgar. Então, eu acho, se, no meu modo de entender, tivesse que trazer um estrangeiro, cansei de dar entrevista e falar, o meu nome seria o Antielote. Para mim, o grande nome, e que já está mais do que acostumado a trabalhar com um jogador brasileiro, desde que jogava. Então, ele sabe do potencial, melhor do que qualquer um ou outro técnico estrangeiro, do que o jogador brasileiro é capaz. E tem uma filosofia muito parecida com como se joga o futebol brasileiro. Deputado Rodrigo Amorim, estamos chegando quase ao final aqui do Arenda Esportiva. Queria que o senhor falasse, né? O Zico é um ex-jogador, treinador, dirigente, ídolo, enfim, uma pessoa do mundo inteiro. Está lá em Caxima, a estátua que eu citei. Está no mundo, deputado. O Zico está no mundo inteiro, está em Caxima, mas o Zico também está em Quintino. Então, oriundo da Zona Norte, como eu, que sou um tijucano inveterado, você sabe disso, e tenho amigos aí espalhados por toda a Zona Norte do Rio de Janeiro, é muito gratificante ver um cidadão mundial não perder as suas origens. Então, eu sei da importância de Quintino, que a referência sempre foi essa, e ele nunca escondeu as suas origens. Então, primeiro, parabenizar que isso é um gesto de bom caratismo. E é muito gratificante para nós, cariocas, ter essa referência de uma personalidade que alcançou o mundo, glorificando e analtecendo um bairro tão relevante para a nossa cidade do Rio de Janeiro, da nossa Zona Norte, que é Quintino. Mas a minha pergunta é no sentido do que o Rafael coloca, é olhar para frente, olhar o futuro. Não só do Flamengo, que vive um bom momento, apesar das decisões que perdeu recentemente, inclusive os mundiais que deixou passar, quem nos deu mundial até agora foi só o Zico, lá atrás, contra o Liverpool. E a gente precisa de mais um mundial, sim. Então, olhar o Flamengo, que sem dúvida nenhuma está entre os grandes, sempre esteve, mas hoje é uma grande potência no Brasil. Ver o que o Zico pensa desse futuro do Flamengo, se é possível sonhar com o Mundial para o Flamengo. E sem dúvida nenhuma já está na hora da seleção brasileira conquistar mais um Mundial. Para isso, além de tudo que foi dito aqui, é necessário valorização do esporte. E aí eu encaixo a última pergunta, se o Zico puder compilar e sintetizar aí, falar de Quintino, falar do futuro do Flamengo e da seleção, mas principalmente o que ele enxerga que a gente pode avançar ainda nas políticas públicas do esporte para fazer com que o futebol fique consagrado de uma vez por todas, como o esporte do brasileiro e do carioca, mas sobretudo para que a gente possa ter uma geração de craques fixados no Brasil e de preferência no Flamengo. Olha, Rodrigo, é primeiro que eu acho que o Flamengo perdeu muito tempo em relação àquela conquista nossa de 81, de só vir a disputar mesmo com capacidade e potência de vitória em 2019. Tivemos outras... O Flamengo deixou de lado achando que só montando um time bom ia chegar. O Flamengo ganhou brasileiros, mas o Flamengo nunca se estruturou. Quando, a partir de 2012, a nova direção entrou, que tinha todo aquele grupo, que muitos estão lá hoje, e que o presidente Bandeira acabou se tornando presidente, mas não estava antes no grupo, Então, o Flamengo colocou na cabeça a questão da importância, primeiro, do centro de treinamento, de uma infraestrutura boa para os profissionais, para que os profissionais, não só os jogadores, mas comissão técnica, funcionários, pudessem ter condição de trabalhar. Então, o Flamengo se estruturou de uma tal maneira que, hoje, não fica a dever a time nenhum do mundo. Eu, quando estava comentando pelo Esporte Interativo, visitei a diversos CTs, fiz entrevista com diversos jogadores, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, PSG, Bayern de Munique, e o Flamengo não fica a dever a nada nenhum desses. Então, todo mundo quer trabalhar no Flamengo, não só o jogador que quer jogar, mas outras áreas. Antes, o Flamengo, o jogador queria jogar pela importância do clube e tal. Então, isso deu um outro, como disse o Bruno Henrique, um outro padrão para o clube. As diretorias fizeram um grande trabalho, não é porque perdeu agora que a gente vai começar a criticar, não, fizeram bons trabalhos, sempre procuraram dar a melhor condição para os profissionais, e os profissionais têm que corresponder também. Então, depende muito de quem está lá, de saber o que representa. Essa geração que vem vencendo, entendeu bem isso, de saber o que é vestir a camisa do Flamengo. Então, é lógico, em alguns momentos, você não consegue vencer. Eu acho que esse final do ano e começo desse ano, a organização não foi bem feita para a disputa do Mundial, em termos de apresentação, de treinamento. Então, não valorizaram como você, como eu, que somos os torcedores, a importância de um Mundial. Deveriam ter voltado mais cedo. A questão da mudança de treinador, de comissão técnica, eu acho que foi fundamental. Bom, passou. Agora é procurar acertar daqui para frente. O Flamengo já está aí no Mundial de 2025, como falaram. Então, é entender a importância disso para o clube. Quanto à seleção, eu acho que é a mesma coisa. Estão dando muito valor a só quem está no exterior. Então, é preciso saber que a gente tem que valorizar quem está jogando aqui no Brasil. Você não pode ter times, jogadores do mais alto nível, jovens também aqui, que, poxa, você ter numa Copa do Mundo só três jogadores que jogam no Brasil e esses três são os terceiros reservas. Entendeu? Então, eu acho que isso, sabe, precisa ser olhado com carinho. Quintino sempre foi a minha base de tudo. Se não fosse Quintino, talvez eu não chegasse no futebol, não jogasse peladas de rua, peladas de bairro, não desenvolvesse uma capacidade de criatividade muito grande pelas dificuldades que tinha para se jogar bola. E quando chega em campo ruim, não tinha isso. A gente já estava acostumado com Quintino, para que lado ela ia, o reflexo, o tempo de reação, essas coisas todas. Então, fiz muitos gols e eu sabia que a bola, para que lado ela ia, quando dava o kick. Então, chegava na frente por causa disso. Então, isso, para mim, foi importantíssimo. E, lógico, a questão de pelo mundo, eu dirigi lugares que, sabe, o Zubéquistão, Grécia, Iraque, Japão, Índia, a linguagem era complicada. Haja intérprete por aí. Cada lugar era um. Turquia. Então, ainda bem que eu conversava muito com os intérpretes e falava para eles. Eu mostrava a minha filosofia. Olha, o importante é que isso chegue bem para os jogadores. mas está da forma da linguagem local, não a minha. Entendeu? Porque, para mim, o importante é... A linguagem do futebol dentro do campo é universal. Então, tem lugares que você mostra uma vez e o cara pega com mais facilidade. Outros levam um pouquinho. O Zubéquistão foi o que mais me surpreendeu. Que, no primeiro dia que eu fui dar um treinamento, chamei todo mundo aqui. Na hora, os caras pegaram e estavam treinando como eu queria. Então, isso, às vezes, em outros lugares demora. Então, eu acho que, modestamente, os lugares que eu fui tinham bons resultados, com conquistas, com revelações de muitos jogadores, que se tornaram grandes jogadores em seus países. Então, o pessoal sempre mantém aí o contato e não esquece do trabalho que você faz. Beleza. E, Zico, eu não posso deixar de citar e queria que você falasse para a gente encerrar o programa. Primeiro, Celso Garcia, o garoto do placar, foi professor também da Gama Filho, colega, companheiro de rádio, da Super Rádio Tupi, da Rádio Globo. Celso Garcia foi quem descobriu o Zico, foi quem levou o Zico para ser o que o Zico é hoje. E também, em 1995, quando o deputado, o deputado Cori Pilar, concedeu a medalha Tiradentes a você, Zico. Então, fala dessa importância de você também ter a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes. É, o Rio eu sou muito grato, porque tenho muito sempre, muito bem reverenciado por essas entidades. Tenho essa medalha Tiradentes, tenho a Pedro Ernesto também, algumas condecorações que eu acho que são importantes como cidadão. Então, isso é muito legal e fico muito feliz de poder ter sido agraciado dessa forma. Celso Garcia, não posso dizer assim, que foi um descobridor. Ele foi levado por um grande amigo da família, chamado Shimango, que foi um ex-jogador do Aspirantes do América, que ele era apaixonado pelo Edu. E aí ele via sempre as peladas. E eu, quando comecei, no fato do Edu, do Antunes, ficava falando sempre, ah, o garoto que está lá é o melhor da família, já me botavam pressão desde o início. E aí eu jogava no River, num campeonato interno, aos domingos de manhã, e o Shimango sempre ia. E o Celso Garcia, quando entrou de férias na rádio, ele, o Shimango, morava perto da caça dele, levou ele para me ver jogar. E ele ficou maluco. Eu fiz nove gols nesse dia, e ele ficou apaixonado, e dali ele saiu direto. Inclusive, me levou no carro. Eu pegava sempre o trem ali, porque era uma estação só de piedade para Quintino. E ele me levou de carro para casa, foi lá, meu pai estava em casa, ele falou com meu pai que queria me levar para o Flamengo, ajeitou tudo, e na mesma semana eu já estava treinando no Flamengo. E foi engraçado, porque eu já tinha tudo acertado com o América, eu já tinha jogado um jogo pelo infantil do América. O Edu e o Antônio jogando lá, e eu fiquei sem graça, eu falei, Edu, pô, e aí? Edu, o que você decidir? Tá bom, depois falo lá com os caras do América. E aí eu decidi de fazer o treino no Flamengo. O Celso me levou, nesse mês que ele estava de férias, todos os dias de treinamento, ele me levava. Aí depois eu fui, né, pegando o jeito de como se chegava lá e tal. Então, foi um cara muito importante na minha vida. Tenho contato até hoje, são meus padrinhos de casamento. Dona Laíra hoje está lá com o Cezinha, lá em Vitória, morando lá. E uma família muito legal, que eu fiz uma grande amizade. O Celso, eu já vi, ele e o velho Antônio, já vi caras grandes rubro-negros para a Nath. Mas mais do que eles, eu não vi, não. É verdade. Bom, nós tivemos aqui a honra de participar aqui do Arena Esportiva. Temos aqui a presença do maior ídolo da história do Flamengo, Zico, o Galinho de Quintino. E tivemos também as participações do deputado estadual, o Rodrigo Amorim, e também do amigo, colega, companheiro, né, de profissão, o nosso Rafael Marques. Zico, obrigado pela sua presença aqui na TV Alerje, por você ter aqui participado com a gente, aqui do Arena Esportiva. Muito obrigado. E que você tenha cada vez mais, cada vez mais primaveras, a cada ano, mais saúde, muitos anos de vida. E é um prazer ter trabalhado com você, te entrevistado, e estar entrevistando agora o maior ídolo da torcida do Flamengo. Ô, Rui, eu até antes de me despedir, deixar o meu abraço para o grande amigo Rafael, para o Rodrigo também, e responder para ele uma coisa que ficou faltando na pergunta dele. Eu estive agora em Marrocos e fiquei impressionado com o número de campos de futebol que tem nas áreas públicas lá de Marrocos, tanto em Tanja, quanto em Rabate, como em Casa Branca. Foi o que mais me chamou a atenção. Eram campos e mais campos de sintéticos, né, hoje, porque o custo-benefício é melhor, mas são campos. E todos eles, em qualquer horário que você passava, cheios. Aqui, você sabe muito bem que a gente tinha campos de pelada, a dar com pau, se jogava na Zona Norte, tudo que é campo. Todos esses campos foram acabando. Um dos últimos que tinha aqui, que é o Everest, foi o primeiro time que eu joguei como garoto, lá em Auma, pelo Flamengo, foi contra o Everest, acabaram também. Então, eu acho que a gente está faltando isso. Hoje, a criança, para jogar futebol, tem que jogar num clube ou na praia, porque campos acabaram. Então, Rodrigo, uma das coisas importantes para a política esportiva pública no futebol seria a criação de todas as áreas criarem locais para as crianças jogarem futebol. Porque hoje elas estão... Quem tem condições vão jogar nas escolas de futebol, mas a maioria das escolas de futebol são pagas. Eu tenho e sei bem que é isso. É aquela escola que a criança vai lá, o pai coloca, para poder ter uma atividade esportiva, ter a criação do cidadão. A nossa escola nunca foi para formar jogador, e sim para formar cidadãos. Então, precisa ter essa área pública, essa área onde as crianças se divertem, jogam futebol, mas não precisa ter um em cada local. Não, são dez em cada local. Eu não tenho dúvida que o poder público, tanto o governo do Estado como a Prefeitura, devem ter muitas áreas disponíveis para que isso aconteça. Então, eu acho que isso é que é um ponto importante. Queria deixar meu abraço para ele também, desejar sucesso aí na sua administração. Um abraço para vocês aí do Arena Esportiva. E todos aqui que estão... Tem um servidor da Assembleia aqui, o Thiago. Ah, vai sim. Abraço, Thiago. Boa sorte aí para nós nessa final. Já que o Rui Guilherme mostrou a faixa, vou mostrar aqui também. Bom sucesso, Alô. Na área que bom sucesso é o quê? É o River? Ah, é o River, é o River. Você que sabe disso, eu tenho orgulho de ser hoje o diretor de futebol de mesa do River. Está aqui, minha camisa, meu uniforme, meu nome. Aqui, número um. Nossa, o Rafinha. Ele está fazendo visita para a gente, mas a agenda do homem é terrível, Rui. Com certeza. Deputado Rodrigo Amorim, para a gente encerrar, e aí? Rui, dizer que, mais uma vez, sou fã declarado, como todo rubro-negro. Obrigado por tudo que você fez pelo Flamengo, pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro. Somos teus fãs. E continue assim, cara. Esse cara é admirável, humilde, boa praça, e que tanto fez pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro. Uma honra estar contigo, poder participar, e que seja o primeiro de muitos que a gente esteja junto. Obrigado pela oportunidade de TV Alerje. Um abraço, Rui. Um abraço, Rafael. Fiquem com Deus. Um abraço. Rafael, um abraço. Obrigado, Rafael Matos. Obrigado, Rodrigo Amorim. E o Zico também. Por hoje é só. Estamos encerrando o Arena Esportiva. Você pode acompanhar tudo através da TV Alerje, no canal aberto 10.2, no canal da NET, no canal 12, e também através do www.alerje.rj.gov.br e nas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo.